Música 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 Olha aí, olha que louco, olha Música 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 Olha! O que é isso? Pela cadenta! Sério? Não, 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 velho! Cara, o Tralçã vai pegando fogo! O que é aquilo? É o... Ah, meteoro! Que diabo! Ah, meteoro! Não, 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 velho! É um drone, né? Que isso, velho? A câmera não pegou. Opinião de indivíduos devem conseguir um texto que diz que é o partido. Legenda Adriana Zanotto